E aí galera, firmeza M2Games de volta com mais um vídeo e pessoal trazendo pra vocês aqui a nova atualização do PUBG Mobile chinês, a versão 0.14 e eu vou estar mostrando pra vocês a nova arma que foi lançada no jogo a Bison 9mm e também a nova mira lateral ela tá aqui ó, nova arminha, vamos ali achar essa arminha tá aqui ó, a Bison 9mm, tranquilo? ó, a mira lateral, também pode usar até a mira 6x, da mira laser até a mira 6x e também tanto compensador, flash rider ou silenciador, tranquilo? vamos bora lá, para de treino pra gente testar esse sprayzinho, essa arma aqui, top demais lembrando que ela já, por si só, já usa 53 munições, tranquilo? vou pegar ela aqui logo ó tá aqui ó, nova Bison pegar a munição, carregar ela aqui ó beleza, vou pegar mais um pouco de munição pessoal, me desculpe pelo áudio que eu tô gravando direto do celular, tranquilo? então o áudio não vai ficar muito bom ó pessoal, isso aqui é a nova mira lateral vou pegar a mira 6x, vou pegar a mira 3x, vou pegar a mira laser tranquilo pessoal? assim que você colocar a mira lateral, já vai ativar um botão você pode mexer nesse botão aqui, na sua HUD que é esse botãozinho que eu tô mexendo agora esse é o botão da mira lateral, tranquilo? esse aqui é o botão da mira lateral que eu tô mexendo agora eu deixei ela aqui que eu vou jogar com 4 dedos tranquilo? espero que o áudio não fique muito, do jogo fique muito alto, ó tô aqui, mirei com a 6x dei um spray mudei pra lateral dei um spray mudei de novo, beleza? espero que o jogo não fique muito alto que atrapalhe minha voz baixei um pouco botar em primeira pessoa botar em primeira pessoa parece que o FOV tá muito distante da primeira pessoa deixa eu ver se é isso mesmo ela que é muito assim perto aqui, ela tá aqui, ó caraca, e o modo de correr tá muito perfeito, mano o modo de correr tá muito perfeito nem se fala tá parecendo muito com o de PC muito mesmo, galera muito, muito tá e ela é muito boa ela tem um spray olha isso aqui olha isso aqui meu amigo mão serra muito perfeita, galera é muito roubada não tem como não tem como serra muito roubada ó, aqui eu inclinei aqui eu mudei inclinado aí, pum o cara chegou perto eu pulo trata de longe pimba nossa, mano essa mirada inclinada é muito roubada, velho é muito boa não tem como é muito boa mesmo, galera é muito boa mesmo vou deixar na descrição o APK atualizado pra vocês tranquilo muito boa, galera muito boa tá aqui, ela aqui ó, ela usa somente compensador flashrider e silenciador não precisa de punho nem carregador beleza deixa eu pegar aqui um algum acessório dela pra ficar maneiro tranquilo 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 deixa eu pegar aqui um silenciadorzinho um compensador tranquilo deixa eu pegar um silenciador deixa eu ver deixa eu jogar esse aqui fora e fora silenciador dela vamos jogar ela com silenciador vamos jogar ela com silenciador pra ver o barulhinho bom dela vamos ver o barulhinho bom dela aqui pegar uma turma de munição vou até mentar mais um pouco aqui o áudio acho que o topo dela é silenciada já ativei a mira caramba, bicho muito boa muito boa, galera muito boa muito boa mesmo essa arma muito boa mesmo ó, acinei mudei pra ela de novo muito boa, galera muito boa só tem que pegar a manha de usar tudo no mesmo tempo, né que embola um pouco mas isso aí com o tempo você pega a manha então, pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like no vídeo também se inscrever no canal e vou deixar o APK atualizado pra vocês na descrição tranquilo? forte abraço, pessoal valeu, falou e é nóis